Nós vamos percorrer a linha do tempo deste dia 18 de outubro, esta é a 42ª semana do ano. Este é o dia de número 291 de 2019, faltam portanto 74 dias daqui para o fim do ano. Hoje é dia nacional do distribuidor de insumo agrícola e veterinário. Hoje é dia do estivador, dia do pintor, dia do médico e é dia do desarmamento infantil. A história registra que no ano de 1534 surgiram cartazes nas ruas de Paris com mensagens atacando a repetição cerimonial da morte de Cristo simbólica no altar pelos católicos. Os protestantes foram responsabilizados e milhares deles foram presos ou mortos nos ataques que ocorreram após o rei Francisco I deixar de lado as políticas de tolerância. 1685 foi revogado o édito de Nantes, documento assinado pelo rei da França, Henrique IV, que autorizava a liberdade de culto com certos limites aos protestantes calvinistas. O édito colocou fim às guerras religiosas na França que assolaram o país durante o século XVI. Com a revogação deste édito, a intolerância religiosa estava de volta e os protestantes voltaram a ser perseguidos. 1825, assinado no Rio de Janeiro o Tratado de Amizade e Navegação e Comércio, pelo qual o Reino Unido reconheceu o Brasil como nação independente. Em 1922 foi inaugurada a BBC, a Bridge Broadcasting Corporation. Em 1944, Yossif Broz Tito foi reconhecido como chefe do governo iugoslavo. Tito governou a Iugoslávia comunista até 1980. Em 1968, o governo brasileiro autorizou a construção da ponte Rio-Niterói, ainda hoje, uma das maiores obras de engenharia do mundo. Em 1979, o enxadrista brasileiro Jaime Sunier Neto ganhou o título de Mestre Internacional de Xadrez. Em 1981, fugiu da cadeia o cirurgião plástico Osmani Ramos, preso no Rio de Janeiro por contrabando e tráfico de drogas. Em 2008, morreu Eloá Cristina Pimentel, 15 anos, estudante vítima do mais longo caso de sequestro em cárcere privado. Durou 100 horas, já registrado pela polícia de São Paulo. Lindenberg Fernandes Alves, 22 anos, dominou sua ex-namorada e uma amiga em Santo André. Até que policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais e da Troca de Choque da PM invadiram o apartamento. Lindenberg atirou nas reféns, matando Eloá e ferindo sua colega. 2017 Ao lado do arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherrer, prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou que a farinata, uma farinha composta por alimentos próximos de sua data de validade, ou que não seguem os padrões de comercialização, seria incluída na merenda das crianças em escolas e creches públicas.